De falar do Corinthians que segue se preparando para enfrentar o vice-lanterna Coritiba no próximo domingo no Couto Pereira. O repórter Adriano Dolfes esteve nesta tarde no CT Joaquim Grava acompanhando mais um treino do Timão. É isso mesmo, Michelle. O Corinthians vai seguindo a preparação para o duelo deste domingo contra o Coritiba no estádio Couto Pereira. Só não contou hoje com a participação aqui no gramado dos jogadores que participaram do amistoso contra o ABC. Em Natal, os atletas fizeram um trabalho regenerativo, inclusive com a presença do Edu Dracena, jogador que deve ser o substituto do zagueiro Gil que recebeu o terceiro cartão amarelo. O restante da equipe se enveio ao gramado e contou com as instruções do técnico Tite. A equipe realizou um treino tático e contou com o Cássio, que realizou, bem verdade, um trabalho à parte, mas não sente mais dores no joelho. Ele tinha uma tendinite no joelho. Está escalado para essa partida. E o restante da equipe vai ter Fagner, Felipe, Gil e Wendel, Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto, Jadson, que volta suspensão e Malcom e Wagner Love comandando o ataque corintiano. Wagner Love, aliás, deve sim ganhar um companheiro para o ataque. As especulações dão conta que Jonatas, que se desligou do Elche da Espanha e está vinculado a um clube da terceira divisão de Santa Catarina, foi sondado, recebeu uma proposta para atuar por três temporadas e o entrave financeiro é realmente a questão salarial, que gira em torno de R$ 100 mil. O jogador está otimista para o acerto, mas os empresários do atleta têm cautela. Aguardam ainda uma proposta de algum clube do futebol espanhol para, aí sim, anunciar o acerto de forma oficial. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolph.